E o meu cabelo simplesmente começou a ficar menos oleoso. Aí eu, hum... E ela falou, Tami, pode ficar tranquila aí com o seu enxoval todo cor de rosa, porque 200% que é menina, porque eu tô sentindo bastante dor nas costas. A Cecília mexe, gente. Ontem ela me deu uns dois coice. Cresce, cresce essa menina. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui pra gravar pra vocês mais um diário da gravidez. E dessa vez eu decidi gravar do mês todo, porque eu acho que vai ficar melhor. Gravando de duas em duas semanas, como eu tava fazendo, eu achei que tava ficando muito repetitivo, assim, sabe? Esses vídeos aqui no canal. Então também, às vezes, não tem tanta novidade pra contar, assim, em duas semanas. Então, a partir de agora, eu realmente decidi gravar uma vez por mês, né? Contar como foi aquele mês. Então, agora eu vou contar pra vocês como foi o meu quarto mês de gestação, né? Na verdade, as semanas 13, 14, 15 e 16. Então, eu vou fazer o diário da gravidez dessas quatro semanas. Eu espero que vocês gostem. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Vai ter muito, muito, muito vídeo ainda. A gente está tendo vídeos de segunda a sexta-feira aqui no canal. Muita novidade, muita coisa sobre maternidade, muito vlog do dia a dia que eu sei que vocês amam. Mas também me segue lá no Insta, tá bom? Eu espero vocês por lá. Gente, vocês viram o meu cenário? Que fofo! Tem um unicórnio, tem uma girafa. Ai, gente, vamos lá. Na nossa semana 13, pra mim, foi uma das mais... Que eu mais sofri de ansiedade, a minha semana 13. Por dois motivos. A primeira delas foi que a gente fez o nosso exame morfológico. E a gente ainda não sabia do sexo, né? Então, até então, a gente fez o exame morfológico. E esse exame, ele é muito importante pra gente diagnosticar várias doenças no bebê. Ele é muito importante pra ver se a cabeça tá o tamanho certo, se o cérebro tá o tamanho certo. Se os órgãos, né? Alguns já estão formadinhos. O coração, os rins, o fígado. Então, é muito, muito, muito importante fazer esse exame. E a gente fez com 13 semanas. Geralmente, fazem de 12 ou 13 semanas. Também, esse exame de morfológico, né? Ele consegue detectar se o bebê tem algum risco de prematuridade. Então, isso é muito importante já saber. Se tem alguma coisa que pode fazer o bebê nascer prematuro. E também saber se a mãe tem algum risco, né? De ter pressão alta, de ter pré-eclâmpsia e de ter algum problema aí na gestação. Então, é muito, muito legal a gente fazer esse acompanhamento bem de pertinho. Porque, assim, é o que vai nos dar tranquilidade de, independente do sexo, saber que o nosso bebê tá bem. Que o nosso bebê tá sendo formado de forma perfeita. Então, eu tava muito ansiosa pra esse exame. E eu amei saber que, sim, tá tudo certo com o nosso baby. Tá tudo certo. Ela tá se formando perfeita. Que agora eu já sei o sexo, né? Mas, no dia, eu não sabia. E ela tá perfeita, gente. Cabeça certinha. Cérebro desenvolvido certinho. Os órgãos tudo certinho. Coraçãozinho. Então, nossa, é, assim, um acalento pro coração da mãe. Aí, na mesma semana, de 13 semanas, a gente viajou pra Santa Catarina pra descobrir o sexo no chá Revelação. Inclusive, eu vou deixar passando pra vocês, aqui na tela toda, as fotos de quando a gente descobriu a gravidez. Que eu sei que tem muitas de vocês que não me acompanham lá no Instagram. Mas eu vou deixar, então, aqui, passando as fotos pra vocês. Então, sim, descobrimos que é uma menina. Que é a nossa Cecília. Eu nem acreditei. Eu jurava que era menino. Inclusive, se você tá nesse vídeo e você ainda não viu o vídeo do chá Revelação. Vai ver, né? Que eu já contei pra vocês que é uma menina. Mas, com 13 semanas, eu não sabia. E, gente, foi, assim, uma grande surpresa. A gente não esperava que fosse menina. Tanto eu quanto o Bruno apostávamos que era menino. E, nossa, foi uma realização. Então, a gente descobriu que é a nossa Cecília. Nossa amada menina. O que mais? Depois do chá, a gente viajou pra São Paulo, pra família do Bruno. Porque a família do Bruno, infelizmente, não conseguiu ir até o chá. Só foi a minha sogra, né? Mas meu cunhado e minhas sobrinhas, elas não foram. Então, a gente ficou uns dias em São Paulo pra ficar um pouquinho com a família do Bruno também. Então, essa foi a minha trigésima, trigésima não, né? Décima terceira semana. Então, deu tudo certo. Descobrimos que é uma meninona maravilhosa. E aí, minha ansiedade passou. Depois disso, eu já fiquei super tranquila. Já na décima quarta semana, né? Nossa, 14 semanas aí. A gente estava em São Paulo. Como eu falei, a gente viajou pra São Paulo no dia que eu completei 14 semanas. E aí, confiando muito, muito, que seria uma menina e que o teste não tava errado. Eu fui no Brás e comprei parte do enxoval da Cecília, né? Essa parte de bóri, macacão, pano de boca, essas coisas. Inclusive, também já tem tudo aqui pra vocês aqui no canal. Então, eu tava assim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se essa sexagem deu errado, eu tô no sal, porque eu já comprei tudo cordeirosa pra essa menina. E aí, foi muito legal. Eu fui pro Brás com a minha sogra. A gente comprou várias coisinhas legais. Vocês já viram o vídeo. Passamos a semana lá em São Paulo. E uma coisa que aconteceu também nessa semana, não sei se foi pela diferença de clima, de tempo, mas eu comecei a ficar com muita dor de garganta. E também comecei a gripar. Então, eu tava super gripada e com dor de garganta. E aí, eu mandei mensagem pro meu médico, pedindo se eu podia tomar alguma coisa pra inflamação na garganta. Ele falou que eu só podia tomar ou paracetamol ou dipirona, o que pra dor de garganta não é nada, né? Mas enfim, eu sei que fiquei dois dias com a garganta bem ruim, depois fui melhorando, graças a Deus. A gripezinha chatinha ficou por uma semana, mas também passou. Só aquela coisa de coriza, nariz escorrendo e tal. Mas também passou. Glória a Deus, porque grávida não pode ficar tomando antigripal, nem nada disso, né? Então, era o quê? Orar e pedir pra que Deus curasse. E, então, essa foi a minha décima quatorze... Décima quatorze. Gente, eu tô péssima com números. Eu já não sou de exatas. Ainda fico querendo falar quatorze com décima quarta. Dá nisso, né? E outra coisa que eu senti também na décima quarta semana é que eu queria comer muita comida. Comida, comida, comida. Eu não queria saber de lanche, de pizza, de coisa assim. Minha fome continua, gente. Minha fome continua grande. E eu queria comer comida. Tanto que nessa semana, que eu tava em São Paulo, eu comi bife à parmegiana com arroz e batata três vezes em uma semana, gente. Aonde eu ia comer fora, eu queria bife à parmegiana. Bife à parmegiana. Gente, eu salivava de comer o bife com aquele queijinho derretido, sabe? Nossa, que delícia, gente. Então, assim, é uma das coisas que eu mais notei diferença na gravidez. Porque antes eu era muito de comer lanche. Cachorro quente, pastel, pizza, hambúrguer. Eu amava. Eu ainda amo. Mas, assim, eu nem sei quando foi a última vez que eu jantei sanduíche. E aqui em casa a gente sempre foi de comer sanduíche, assim, à noite, sabe? Tu fazia um suco, tu comia um sanduichinho, um misto quente, alguma coisa assim. Eu juro pra vocês. Eu não sei quando foi a última vez que eu comi sanduíche. Porque todas as noites eu quero inventar alguma coisa que seja comida mesmo. Até hoje. Então, realmente, nessa décima quarta semana eu senti que aumentou ainda mais a minha vontade de comer comida. Eu acho que essas, assim, foram as coisas que eu mais senti diferença, né? Em minha disposição, né? Tô vendo minha cola aqui. A minha disposição também voltou ao normal, né? Eu não fui uma grávida no primeiro trimestre que teve muito sono, nada, mas em alguns dias eu fiquei bem indisposta, mas passou, graças a Deus. Minha disposição tá normal. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Então, minha décima quarta semana aí foi ótima. Já a minha semana 15, né? Então, a décima quinta semana, eu anotei alguns tópicos aqui pra falar pra vocês. Então, o primeiro deles foi que eu ainda continuava com o meu nariz trancado, né? Com essa gripezinha chata que eu estava desde São Paulo, né? Então, como eu não podia tomar nenhum remédio, nem nada, eu só usava um sorinho pra destrancar o nariz à noite, antes de dormir, pra eu conseguir dormir, né? Respirando pelo nariz e não podia tomar nada de remédio. Então, assim, fui levando do jeito que dava, né? Meio sofrido, mas quando a gente tá com gripe, até tomando remédio já é ruim. Se não toma, então é difícil. Mas passou, gente. Graças a Deus, não foi uma gripe forte nem nada. Foi só um resfriado, um nariz trancado, mas que, graças a Deus, a dor de garganta também tinha passado em dois dias. Então, tudo certo. Inclusive, na décima quarta semana, a gente foi no jogo... Vou deixar uma foto aqui. A gente foi no jogo do Palmeiras. Eu fui com o Bruno. O Bruno é palmeirense, né? Então, nem tudo é perfeito. Eu sou flamenguista, pra quem não sabe. E a gente foi no jogo do Palmeiras, lá no Allianz Parque, pra conhecer. E também foi muito legal. Então, foi algo que aconteceu, né? Na nossa semana. Outra coisa da semana 15, gente, é que eu comecei a sentir muita dor nas costas de ficar em pé. Comecei a sentir... Não, a minha barriga não pesa, né? Vocês vão ver que minha barriga tá grandinha. Tipo assim, ela tá grandinha, mas ela não tá pesada, nem nada, nem nem ainda. Ela é muito pequenininha, né? Mas, enfim. Aí eu comecei a sentir muita dor nas costas, assim, na coluna, de ficar muito tempo em pé. Então, foi algo que me marcou nessa semana. Graças a Deus, uma coisa que mudou da água pro vinho na gravidez, gente. E que, assim, eu tô muito feliz, mas eu nem espero que isso continue depois do pós-parto, gente. Porque, como eu falei, nem tudo é perfeito, né? Eu tô tendo uma gravidez super tranquila, não tive nenhum tipo de enjoo, de náuseas, não vomitei nenhuma vez. Zero, 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 zero. Gente, graças a Deus. E pra melhorar isso, o meu cabelo, ele sempre foi muito oleoso. Meu cabelo é oleoso do tipo que eu tenho que lavar todos os dias, nesse nível de oleosidade. E o meu cabelo simplesmente começou a ficar menos oleoso. Aí eu, hum, o que que tá acontecendo? E aí, tipo, ao invés de lavar, de ele ficar sujo, né? De eu ter que lavar todo dia, eu comecei a lavar a cada dois dias, a cada três dias. Então, realmente, notei, assim, que o meu cabelo começou a não ficar tão oleoso. Já fiquei super feliz. Mas, como eu falei, eu nem espero que isso continue depois da gravidez, porque eu sei que são os hormônios. O meu cabelo, ele é oleoso, ele sempre foi oleoso. E eu não tô com esperança que ele mude depois da gestação, não. Mas, por enquanto, a gente aproveita. Outra coisa que eu senti também, gente, real, tive que trocar os sutiãs, porque, assim, todos apertados. Não teve jeito, tentei usar o máximo que deu, mas os sutiãs que eu uso pra sair de casa, eles têm ferrinho embaixo aqui, né? Então, não tem como usar sutiã de ferrinho apertado. Eu tirava o sutiã, ficava as marcas do sutiã, assim, no corpo. Então, realmente, apertou, meu peito cresceu real. E aí, eu fui na loja, comprei sutiãs novos, porque não tinha como. Eu comprei dois sutiãs pra ficar em casa. Inclusive, eu acho que eu já publiquei aqui num vlog pra vocês. Então, eu comprei dois sutiãs pra ficar em casa que não tem ferrinho, né? Ele é só o bojo, mas ele é bem macio. E dois sutiãs pra usar, né? Pra sair de casa. Que aí eu gosto do sutiã que dá mais uma sustentação no peito, fica o peito mais arredondado. Então, tive que comprar nove sutiãs. Eu sempre usei o número 44. Fui pro 46. E eu acho que vai crescer aí até um 48, até o final da gestação. Mas tudo bem, faz parte, né, gente? O importante é encher de leite. É, aí eu coloquei que a minha fome, ela continua com vontade de chorar, gente. É muito desesperadora, assim. Chego umas seis horas da tarde, eu tenho uma fome, uma fome que é uma fome, assim, desesperadora. Uma fome que dá vontade de chorar. Sabe? Não é aquele negócio, assim, ah, eu tô com fome, vou comer daqui uma meia hora. Não, é tipo, eu tô com fome agora, eu tenho que comer agora, porque se eu comer daqui cinco minutos, eu já morri. É isso que eu sinto. Juro pra vocês. Então, a minha fome, ela continua com vontade, que eu continuo tendo fome, com vontade de chorar, de tanta fome. E não é aquela coisa de, ah, come alguma coisa mais cedo. Não, gente. Tipo, ah, eu não estou com fome, né? Às vezes eu como um lanche da tarde, tipo, três horas. Aí dá seis horas, já é meu horário de comer de novo. E é sempre nesse horário das seis horas, antes disso, né, de manhã e tal, tanto que eu nem acordo com fome. Eu passo a noite toda sem comer, é óbvio, e eu não acordo com fome. Mas nesse horário das seis horas, que é tipo a minha janta, gente do céu, parece assim que o mundo vai acabar e eu vou ficar sem comida. Real. E uma coisa da semana 15 também, é que foi o dia que a gente veio embora de São Paulo para o Espírito Santo, só que como a gente estava com todos os presentes do chá, a gente estava com todas as compras que a gente fez no Brás, a gente estava com muitas malas. E aí a gente veio de ônibus, e é uma viagem de 14 horas de ônibus, porque de avião ia ficar muito caro despachar... A gente estava com oito malas, eu acho. Pra vocês terem ideia. Então, assim, ia ficar muito caro despachar oito malas, né? Cada mala custa 150 reais. Então, multiplica 150 por 8 aí, pra vocês verem. E aí a gente veio de ônibus e o meu pé inchou muito. Ficou muito grande, o médico falou, que realmente nessas viagens é muito perigoso, porque pode dar trombose, né? A gravidez, ela aumenta em 60 vezes o risco de trombose. E eu cheguei, gente, o meu pé parecia um pão, assim. Eu tive que ficar com o pé deitado pra cima, assim, um tempão pra melhorar. Mas, deu tudo certo. E agora a nossa semana 16. Também fiz vários tópicos pra contar pra vocês aqui. Então, o primeiro deles é que... Gente, eu tenho muita vontade de comer coisa azeda de noite. Sempre, toda noite, eu como uma salada com vinagre, ou eu como laranja com sal. Eu sempre como coisa azeda de noite. Quando eu postava isso, todo mundo falava, É menino, é menino! Porque todo mundo que come coisa azeda tá grávida de menino. Se fosse menina, você ia comer coisa doce. O meu Instagram, a minha direct, choveu disso. E aí, não, gente, é menina. Inclusive, na semana 16, a gente fez a ultrassom, que é a semana pra gente conseguir ver se o sexo já tá formadinho, bonitinho. E sim, gente, é menina! 200% que é menina. A médica já confirmou pra gente. Então, além da sexagem fetal, a gente quis a confirmação do ultrassom, claro. E ela falou, Tami, pode ficar tranquila aí com o seu enxoval todo cor-de-rosa, porque 200% que é menina. Então, sim, gente, eu tenho muita, muita, muita vontade de comer coisa azeda. E é menina! Olha aí, mais uma coisa diferente aqui na minha gestação. A Cecília é com 16 semanas, ela tá com, em média, 18 centímetros. Eu tenho sentido bastante dor nas costas, anotei aqui, vou começar pilates urgente, mas ainda não comecei, gente. Acho que semana que vem eu devo começar pilates, porque eu tô sentindo bastante dor nas costas. É, minha gente, isso que a barriga nem começou a pesar. É, outra coisa que, gente, uma das coisas mais incríveis, inclusive, postei pra vocês aqui no YouTube aqui com 16 semanas e 3 dias eu senti a Cecília mexer. Ai, gente, é tão gostoso! É uma sensação que no início é muito estranha, assim, mas você fica, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Será que é um bebê mexendo? Será que são gases? Será que é meu organismo que tá se movimentando? Será que é meu útero que tá dilatando? Mas, gente, depois desse dia, a Cecília mexeu todos os dias e é sempre a mesma sensação, o mesmo movimento e não dá de ver por fora ainda. O Bruno já colocou a mão pra tentar sentir ela e não sentiu. Ela é muito pequena ainda, ela não tem nem tamanho nem força pra fazer volume, né, na minha barriga com o pezinho ou com as mãozinhas, mas eu já sinto e ela mexe toda noite. Geralmente, quando eu deito na cama, fico mais relaxada, a Cecília mexe, gente. Ontem ela me deu uns dois coice, uns dois coice que eu falei minha filha, tudo bom? Chegou a doer, assim, isso que ela é pequenininha, mas foi, tipo, só duas fisgadas, assim, mais fortes. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com essa menina? Foi muito gostoso. Então, eu senti a Cecília mexer com um dia 26 de maio, foi o dia que eu senti ela mexer. E é muito parecido com borboletinhas, assim, sabe o bater das asas de uma borboleta? É muito parecido. E outra coisa que eu coloquei é que eu estou viciada em cenoura com ervas finas. Gente do céu! Façam isso em casa. Corta cenoura em rodelas finas, coloca ervas finas, e aí você coloca azeite de oliva, sal e um pouquinho de vinagre. Fica perfeito, gente. Eu tô viciada, eu tô comendo toda noite. Como eu falei, eu gosto de comer coisa azeda à noite, então eu tô comendo toda noite cenoura com ervas finas. Gente, é muito, muito, muito gostoso. Eu corto uma cenoura inteira pra comer e eu ainda acho pouco. Por mim, eu comia três. Então, assim, gente, essas foram as minhas quatro semanas aí do meu quarto mês. E agora eu sei que vocês querem ver a barriga, né, gente? A gente tá aqui pra quê? Pra mostrar El Barricón de Cecília. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu tô... Deixa eu pôr aqui a cadeira pra trás. Eu tô de leg por baixo. E olha só, gente. Deixa eu dobrar a blusinha. Essa é a minha barriga. Olha só. Que lindeza. Cresce e cresce essa menina. Que linda. Linda, linda nossa meninona crescendo. E eu fico toda boba, fico alisando essa barriga o tempo todo. Mês. Espero que vocês tenham gostado de saber o que que tá acontecendo. Eu achei que a Cecília mexeu super cedo, com 16 semanas três semanas e três dias. Eu tava esperando que ela fosse mexer lá pra 20 semanas só. Mas que bom, né? Que ela mexeu cedo. Fiquei super feliz. É muito bom você sentir o bebê se mexer. É muito bom que o bebê seja ativo também, porque a gente sabe que enquanto o bebê tá se mexendo, tá tudo bem. então é muito legal que todos os dias eu sinto ela mexer então todos os dias eu sei que ela tá bem. Então eu vou gravando pra vocês os próximos diários da gravidez aí do quinto, sexto e assim vai, né? Do quinto, sexto mês e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado desse formato de vídeo por mês. Eu acho que vai ser mais legal de contar pra vocês o que aconteceu em cada semana, tá bom? Super beijo, Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!